Muito bom. Tá, só falta um dia pra terminar de pesquisar a arma rifle, aí eu troco a pesquisa pro Avatar, velho. Pepsi Man irá o resgate, Alex. Seus forças estão se sentindo contra todos os atletas apresentados pelo inimigo até agora, Commander. Mas ainda, devemos ficar focados até a Terra é liberta. Tem alguém roubando meu dinheiro. Essa entidade desconhecida poderia ser morta. Tem uma comunicação urgente que vem em frente agora, Commander. Você tem considerado um problema contra os aliens no passado mês, Commander. Espero que seus esforços seguintes vão levar a mais sucesso. Avenger, procurando um novo curso. E eu vou lá no Mercado Negro pra comprar uns alóis, mano. Outro importante passo em frente, em nosso resgate. Os aliens não vão estar felizes quando eles acharem que os alóis são apenas como eles agora. Eu acho feia essa arma, mano. A arma Coil é muito mais legal do Long War. Em mais de uma ocasião, durante o teste... Alguém vai falar alguma coisa pra ter rompido em cima? Aparentemente não, ok. Em mais de uma ocasião, durante o teste inicial dos rifles de plasma alienígena recuperados em campo, quase sofremos uma perda catastrófica da unidade de teste enquanto realizávamos execuções simples. Após uma desmontagem e análises incompletas, parece que a arma opera em um limite muito fino entre os níveis ideais de energia e a falha total do sistema. Mesmo a menor das microfraturas para qualquer número de componentes com proteção leve no sistema de distribuição de energia pode levar a um colapso devastador na integridade do campo, deixando poucas chances de sobrevivência do operador. Só posso supor que, neste momento, os alienígenas tinham pouca preocupação com o bem-estar de suas próprias forças ao projetar a arma, pois não tenho dúvida de que eles descobriram essa falha durante seus próprios testes. De qualquer forma, farei as modificações apropriadas em nossos projetos internos para garantir que não existe essa fraqueza para a segurança de nossas tropas. Cara, liberou muita coisa, velho. Muita coisa... Ah, putz... Eu vou fazer isso aqui primeiro, velho. Eu tenho a maior prioridade. Então, no Long War ele não é tão bosta não, viu Maggie? É que assim, eu desabilitei as reações porque as reações do Long War são muito diferentes do jogo base, eles não ficam se movimentando, eles fazem reações completas no Long War. Então tipo, se você atirar na assassina no Long War, pode ser que ela contra-ataque com uma reação de jogar uma onda que estuda todo mundo. Então, só por isso que eu desativei. Mas no jogo base realmente o Hunter é uma bosta. Tá, eu vou melhorar aqui o rifle do Halo, cadê? Esse aqui, duzentos e quentos supplies, vinte lois e dez delirium. Pelo menos a gente vai ter uma arma de plasma do Halo aqui para usar. Um rifle. Aí ajuda todo mundo. A sniper também é boa, esse sniper tem um barulho muito legal, velho. Nossa, zero, zero? Vou fazer, foda-se. Tá bugado, mas eu aceito. Creio que isso aqui é Magnetic, né? Sim, é ridículo, porque ele não consegue atirar em você. Aí até você olhar para ele de fato, bem pertinho, ele não atira em você. Fica só marcando o dono. Tá, eu preciso ir ali... Ah, eu não tenho medo de pegar o dinheiro aí. Eu ia falar, o que aconteceu com meus dois mil? Verdade. Seto corpos para a preiscicita do C Almagro U.S. Avenger planeja novos corpos. Cadê os alois? Preciso urgente. O mercado está aberto. Muito pouco, mas tá bom. Tá por isso. Depois eu posso até pegar um desse daqui viu. O mercado está aberto. Ah não vou te vender nada não. Estão tentando reconquistar uma região. Eles fazem até sem assassino. Aí é foda. A gente nem chega o tempo. Quem que eu posso mandar aqui? Vai ter gente forte pra caralho. Deixa eu ver. Ai me quebraram. O soldado está fora por duas horas. Senão eu mandava ele. Eu posso esperar duas horas. Vamos mandar SWAT. SWAT tem PSYs. Ajuda. Estão com a arma melhorada aí né. SWAT pela roleplay. Armadura. Plasma. Como é que você está usando mesmo amiguinho? É a espada normal né. Você precisa muito de uma espada melhor. Calma aí. E agora eu tenho um cérebro de Codex né. Eu acho que consigo fazer uma melhor. Tipo a Vortex. É, consigo. Fazer a Vortex Katana então. Agora peraí que eu tenho que botar a skin dela. Pra ficar com a skin do soldado aqui. A gente está fazendo a roleplay né. Cadê a espada desse corno? Tem essa espada azul que eu não peguei não. Plasma? Katana? O que eu tirei essa eu achei? Não, a queda do Korag. Shadow Ranger. Ou o meu boss está muito atrasado. Ou ele bugou mesmo. Mas o Borghetti pega pelo Follow. Seja bem vindo. As vezes ele dá uma de louco. Tem um Ranger aqui. Acho que não. Você eu vou levar uma espada de... Energia. Sai Operative. Dá pra colocar umas coisinhas na arma de vocês né. Auto Loader. Laser Sight é uma boa. Scope avançado. Vou colocar pra Sniper. Laser Sight normal. E pode colocar um Stock avançado. Aqui. Stock avançado. E Hair Trigger pra você acertar mais Overwatch. Você. Um Auto Loader, já que você vai estar sempre perto. E uma Laser Sight. Shard Gun tem alguma coisa melhor? Tudo de plasma não. Você não vai usar isso. Tem que ser uma SMG pra você. Tem que ser uma SMG pra você. Tem que ser uma SMG pra você. Desse brinquês aqui não. Jogar ganhando pra você. Não existe. Hummm, Modern Reach 19 a 21 Cara, essa missão não precisa infiltrar, né? Vou levar mais gente, então Só pra garantir, porque a sua de sozinha não vai dar conta Vou levar você, Daesh, você é forte É, quem mais? Vou levar o Reaper Estou usando Laser Vector ainda, né? Peraí Agora sim Elite Laser Sight é bom pra você Expand Magazine Air Trigger na Pan Elite Stock Parece uma abelha, a roupa do Ranger é assim Quem mais pode ajudar nessa briga aqui, porque o negócio vai ser louco, vai dar muita gente Tenho medo do que pode acontecer na nossa pessoa Hummm, você tá bem equipado, não tá? Eu me lembro que você estava Shredder Gun, Reinforced Frame Hummm, deixa eu ver os outros Spark Tinha que estar com a armadura melhor Acho que era esse Acho que era esse É, esse aqui Esse tá brabo Vai levar até os Zordos na missão, velho E por último Acho que tá precisando de um Sniper aqui, não tem muitos Preciso de um Sniper 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 Agora sim Vamos lá Os caras querem trazer tudo, vamos jogar tudo nele, apenas Apenas Triste, nessa aqui não tem torretas pra ajudar a gente Tchau Sim, o chive eu estou usando assim. No meu squad game Overwatch eu fiz ele com o nome de Bastion. Porque quando o Bastion ulta ele basicamente vira uma chive. A nave até que vai estar no prédio ali. Relaxa o jogo, vai no seu tempo. Eu sei que tem muita gente no mapa. No meu squad com Overwatch eles atiram sem ser em Overwatch. Ou pior que o Boris lá, o Soldado 76, está sinistro de Overwatch. Resgate o máximo de rebeldes possível. Você não vai ter uma posição fechada para deploiamento nessa. Não gostei dessa missão, mano. Por que eu tenho que resgatar os rebeldes? Eles não estão armados? Esqueceu como usar? Aí fodeu, né? Vamos tentar que a gente tenha shinobi para fazer aquele scout maroto, né velho? Posição confirmada. O que é isso aqui? Ah, é. Você tem só Storm. Isso aí é forte pra caralho, velho. Vamos lá. A Reaper no Long War não fica escondida. A Reaper é totalmente nerfada no Long War. Acho que é atrás de Twitch, ela é muito legal jogar no jogo base. Mas no Longora é patético, se ela só tem essa habilidade aqui, que ela ganha aquele Shadow dela por 2 turnos. Ah então, o jogo básico é muito divertido usar ela, mas infelizmente a diversão não foi tomada. Ah, o líder da base está aqui, o Whisky. Ah, nem sei se tem, não procurei se tem alguma coisa que tira. Seria muito bom. Tem um cara para salvar aqui, ó. Onde é o meu outro Shinov, você? Vou mandar um Shinov para cada lado, se a gente barrar algum civil a gente salva ele. Já que eles são os que ficam mais escondidos mesmo. Compreendimento. A gente está usando o grancho, só queria subir para ele no normal. Ah, ok. Lá de guarda de guarda ativo. Lá de guarda de guarda ativo. Lá de guarda de guarda ativo. Pode ir! Ninguém vai cruzar. Lá de guarda de guarda ativo. Aí é foda, né? Os caras esqueciam como é que usa arma aqui, mano. Bem triste. Falou, Whisky. Um. Tá, achei um aqui. Provavelmente vai morrer no próximo turno. Pelas crisadas que estão ali. Um. Sua Storm só pega... Mano, é muito estranho se o Storm pegar só em volta do cara, né? Se você caga toda magia. Bom, se a gente chamar a atenção deles... Eles não vão matar os cara. Ao menos é o que esperamos, né? Vamos lá. Eu vou te romper! Oitenta e três acertar o carinha aqui. Banish... Não, senão tira o normal. Eu vou te romper! Daí aqui você tem visão do cara que tá flanqueado lá agora. Provavelmente com uma penalidade de tiro, mas... Ainda assim, é uma chance boa. Nossa, ela abriu espacate que ele morreu. Ela tá vendo um civil aqui. Ela tá vendo um civil aqui. Falou, Marco. Boa noite. Eu espero que valha a pena. Você tem foco ainda nesse negócio aqui, né? É... O segredo está na bobina. Entordoado zero. Excelente. Já está lá! Tem dois irmãos ali, velho. Tem dois irmãos ali, velho. Um irmão ali, aqui. É... Um irmão ali, cara. Se eu soube aqui, velho. Um irmão ali. Um irmão ali! Tudo bem! Um irmão ali. Um irmão ali em frente. Um irmão ali. Um irmão ali em frente. Vai morrer gente pra caralho Eu fiz todas as missões que contra-atacavam a inteligência deles De base, como é que eles conseguiram chegar aqui? Parada ai, meliante Não, não faz isso não Vai virar uma crisada A gente deu grazed Vai desabritar minhas armas Poxa, agora o cara tá... É... Ah, tá Tem que mandar para onde? Ah, até cá Tchau Isso é afirmativo. Se não ela vai matar todo mundo que está de volta. Quase dizer menos preocupante. Aqui? Tentador usar esse daqui. Você pode descer para cá eu acho. Nossa, é que mal relógio. Ai, carai. O que eu posso fazer aqui então? É meio que acho que você vai ter que tomar um pelo time, hein? Tentador. Esse cara aqui atrás. Lixo. Achei mais risada, eu acho. Achei mais risada. Achei mais risada. Achei mais risada. Achei mais risada. Mas esse é o do mod que está bugado, né? Aí infelizmente não vai dar muito problema. Ou felizmente. Achei mais risada. E assim, o importante é salvar o cara. Salvou. Cuidado para a sua visão. Se você quiser... Venha pegar uma. Bem que você tem como matar o cara com um ataque psihônico, né, pra mim. Eu podia descer ali com o outro, eu acho. Você consegue descer ali? Consegue, então... Você vai vir pra cá. Vou usar uma ignea naquele outro ali. Minha mente é minha arma. É isso aí! Aí você... Vai vir aqui. Está despejado? Essa posição que você morreu, hein, Codex? É complicado. Temos um pequeno probleminha caso o Lidio ali. Estão despejados. Estão prontos. Estão prontos. Eu tenho minhas ordens. Eu tenho minhas ordens. Salva esse cara aqui. Confirma. Vem pra cá. Tem mais três aqui. Pior que eu acho que você não é do mod, velho. Senão você estaria com uma corzinha diferente aqui. Eu vou atirar em você. Só por vir das dúvidas. Vamos lá. Tio! Morro! Muito bom! Ela se matou! Eu não sabia que eles eram de explodir objetos do mapa. Só de andar. Amiguinho, é você? Ai, está chegando o refúgio. Que delícia! Vamos para cá. Essa missão é muito sacanagem. Ela é maior trabalho para você liberar uma região. Aí os caras vão e fazem essa missão para você perder o que você já fez. Todo o progresso. Nossa! Vou ter que destruir aquele casulo ali velho. Tem um cara nascendo sem parar os bichos. Por que que eu vou ser visto aqui se só tem cara para eu salvar? Vamos lá. Temos um impostor então. Faz todo sentido, mas no quesito de gameplay é muito sacanagem. Você já se fodeu tanto para chegar onde você chegou. Você já se fodeu tanto para chegar onde você chegou. Vai. Essa arma tem um barulho muito gostoso. A gente tem um barulho muito gostoso. Eita, mas não tinha faces nenhum naquela merda ali mesmo, de onde eu sei. Pelo menos está lá o cara investigando se tem ou não. Esse cara não vai dar para salvar, eu vou ser revelado. Eu acho interessante isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Afirmativo, vamos lá. Não tem detecção. Hum, através do mapa? Interessante. Vamos lá, atirar até acabar a munição. Aquele pequeno alien! Nem precisou. Não botei fé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui temos um impostor. Na real, todo mundo que estou chegando perto, como é que eu vou revelar? Que merda, velho! E aí realmente estraga a minha play, velho. Malditos desenvolvedores do Long Warp pensaram até nisso. Lá se foi a minha play totalmente. Nesse caso eu acho que não tem opção, né? Eu acho que estamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Malditos de luz Việt-Lássaros Jovem D Tem que ter que destruir essa giromba, né velho? Tem que ter que destruir essa giromba. Posição interessante que você escolheu para ficar, amiguinho. Ih, eu não tenho visão dele dali. Puta que pariu, o cara nega stealth aqui, mano. Ah, ele está de boa. Sim, sim, o que me dá mais raiva dessa missão é que a resistência esqueceu de usar arma. É o que me dá mais raiva. Toda missão que você vai tentar com os caras, eles sabem usar arma. Ah, aqui não. Hum. Estou em seu lugar. Estou em seu lugar. Desenvolvendo! O Superman está cobrindo agora! Eu vou lançar! Oitenta e nove É melhor se levar do motor Perfeito! Nós temos um inicio disponível? Sem problemas! Enfim! Enfim! Fica frio ai, botão! Já estou aí! Vai ter uma Crisália enterrada ali dentro! Vamos para lá então! A Viper vai flanquear a gente porque ela tem Sharpsholy! Sharpsholy não! Aquela magia que faz você ver o cara numa distancia que os aliados enxergam! Agora que ele está stunado eu conseguiria dar um desse daqui! O problema é que depois que a gente acerta acho que não tem como fazer nada! A gente vai ficar só vulnerável! A gente vai ficar só vulnerável! Aí me quebra! Eu não gostaria que você desse escudo para eles! O que fazer? O que fazer? O que fazer? Tem que ter aqui! Você! Joga a flecha só no cara de escudo mesmo! Vamos ver se a gente cancela o escudo dele! Tchando! Tchando! O que aconteceu? Eles estão me movendo! E tome o reforço Mudon Nada pessoal Na verdade tem muita coisa pessoal contra você Pô, a gente explodiu o carro também Aí é foda Essa Viper não pode ficar naquele telhado Perigoso Estou indo Estou indo Eu tenho você, vai! Overwatch Tá aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não tenho mais com quem eu bater no Mudon Posso dar um Running Gun com você Você está com Magnetic ainda Mas ainda assim você não vai chegar perto de nada Mas ainda assim você não vai chegar perto de nada Esse carro vai explodir Vem pra cá Vem para as coordenadas Eu acho que você está meldando Aqui acho que eu vou dar com você, eu vou dar Overwatch mesmo Vai vir uns cara aí 95 no amiguinho aqui Vamos tentar Perfeito Vamos tentar Perfeito Perfeito Agora a gente vem até aqui Running Gun Agora a gente vem até aqui Running Gun Só pra pegar esse reforço Eu tenho minhas guardas Eu tenho minhas guardas Explorando Aqui você vai tentar matar esse Duane pra mim Ele está morto Ele tem que ser morto E aqui Vem até aqui Overwatch na cara também E agora E agora Você tem chance de matar O problema é que se você matar Não tem como saber se você vai conseguir furo daí E é esse que me dá um certo medinho Não vou mentir Mas seria muito bom se você conseguisse matar pra gente Acabei de matar um e tá vindo outro Ah não Acabei de matar um e tá vindo outro Acabei de matar o cara do escuro Acabei de matar um e tá vindo Aqui tem forças de água Eu nem que podia explodir essa moto antes de vocês andarem Saia puta Ele está morto 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 81% do lancer lá atrás Perfeito Exatamente, vamos salvar esse rapazinho aqui Aqui, você pode usar esse daqui, que você, em teoria, teleporta, você teleporta, certo? A descrição fala que você teleporta, não sei como é que você teleporta e toma overwatch Mistérios da meia-noite, deixa eu salvar para ver essa magia direito, porque eu não usei ela Não tem como você teleportar e tomar overwatch, não faz sentido Tá aqui, vamos usar um phase walk para cá Vamos machucar um pouquinho a vida daquele cara ali, insanidade, chance muito baixa Isso pode ser doloroso Espero que seja valioso O que vocês querem que eu estou ajudando não está contando para nada, só conto os da base mesmo O resto é só abaixo com o lateral Eu estou PR ça ni doa Estão pressionando-se aqui E vou trabalhar Não precisa pesquisar duas vezes Um BTFQ Você sai correndo pra trás Aqui, vamos vir até Aqui, eu acho Acho que já explodiu Eu acho que já explodiu Parece que já chamou uns amigos E aí E aí E aí Hmm Interessante, interessante Acho que eu não tomo Overwatch aqui Só ativo no Brasil inteiro, mas Overwatch eu não tomo O que eu posso fazer aqui? Tinha uma ideia meio doida, vamos ver É ele que eu quero Pera, aqui ó Gente, aqui é cover, o que é isso? Tiraram cover 26% de acertar o Mecha, por que é tão baixa a chance? A chance A chance da arma Infelizmente você não é uma sniper né Agora a chance ficou boa hein Ah, aquele grupo ali em teoria é o último que eu vi, que tava atacando civis, parece que tem outro Tem alguém aqui dentro? Tem alguém aqui dentro? Tem que ser salvo Isso aqui é uma frost? Prenda um álcool com sua garra congelando no lugar Isso é bem bom Cara, vem até aqui que eu vou tentar jogar uma Meteor Storm depois Se der certo vai dar um dano bacana neles E aqui, eu acho que eu deixasse tomar um pelo time aqui em verão Por que eu vou alcançar uma merda aqui? Puxar esse cara pra gente, pra eliminar esse clube Hummm, faz o seguinte então Dá uma bala nesse cara aqui Eu sei que eu vou tomar bala aqui, mas foda-se Se dá valer a pena Vamos puxar aquele cara ali E agora a gente tem que pegar um cobre ainda, que maravilha Aqui eu reforço o avião de vez É... aonde eu tinha que marcar os reforços? Sei lá Simplesmente sumiu pra mim a marcação dos reforços Deixa eu ver Deixa eu ver isso Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou mover rapidamente Você corre Você corre Você também corre Esses tontas saem melhor que em comenda, viu? Apenas Você não ativa o tiro de Overwatch, né? Hummm Hummm Ok, eu vou Cuidado por onde pisasteis Já vai? Posta, threat, destrói Aqui você vai Aqui você vai Aqui você vai Aqui você vai Apenas para lá agora Tá bom, vou fazer um Overwatch qualquer aqui mesmo Apenas para o Overwatch Cadê? Ah tá, é ali atrás Mas não tinha fumaça nenhuma ali Bota essa missão também, que ela demora pra caralho A gente tá demorando mais que a da Chosen E aí Felipe, boa noite E aí Faceless? Ah tá Pera aí vocês, que não correm pra lá Aqui Aqui O celular de comando toma muito dano de espada Alcance Alcance Ataca Alcance da habilidade azul E não gasta uma ação Já tá Vou confiar Isso vai dar mais dano dando tiro Ok, então eu tenho um Eu vou precisar de relogar Bom para ir Agora a galera que está aqui atrás Estou mais preocupada Principalmente com esses lancer Isso vai ser um Eu sou um Rocketeer Eu sou um Rocketeer Eu sou um Rocketeer Eu sou um Rocketeer Hum, bem pra cá Acerta um stun pra mim ali, se não acertar também tudo bem Swat perita em contenção aqui mesmo, esse cara não vai errar um stun Estou vendo, Brad, não sou cego Eu só vou ter visão do negócio de uma exposição muito bosta Eu venho até aqui então Cuidado por lá Esse tíxido desliza Cuidado por lá Tá, mais um Tepes e ele morre Perfeito 100% caveira Então senta o dedo nessa forma No caso aqui é senta a mão inteira, quer um soco Minimal damage on target O tíxido desliza Enfimido Mais reforços Não vai parar de reforços que eu twitch no Steven Tene aqui Não vai parar de reforços que eu twitch no Steven Tene aqui Beleza, eu tô sem visão da antena, tá tudo pegando fogo ali agora Por que que tá pegando fogo, velho? Por que que tá pegando fogo, velho? Que espada é essa que você tem, amigo? Agora vocês podem ir Você consegue dar uma espalada também, então vai lá E por algum motivo a espalada do outro pegou fogo A gente tem visão, então chumbo nela Caraca, a gente matou mais de 30 aqui, eu acho Foi o Flores ainda, olha o louco, os quadrões SWAT mostrando que veio 32 É que a armadura do líder dos quadrões SWAT, que é esse Ranger azul, tem pontos de estilo Aí não tem como os caras não ganhar Morreu só uns 3 só, 3, 4 Aquela base tava lotada de gente velho Tinha gente que não conseguia nem dar ação pra eles trabalhar porque tem limite por região Oficial de Advenção revelou que o manoeuvre do local de paz foi um exercício planejado Os cidadãos não deveriam ser alargados Todas as armas e ferramentas foram simuladas para melhor treinar as forças de Advenção Só vai chegar aqui E aí Opa, o que é que você tem aqui? É o que é isso? Meio ele, eu não quero saber Ok, um cara Mandeira ele, eu queria ver Eu vou mostrar o que você não quer Mas eu acho que você morreu Mas você quer entender A base de armadilha Estou certamente impressionado, commander. Outro esforço heróico no futebol da futebol. Você tem que subir de level lá no Psy Lab. Coloca, atira em cadeia. Vamos melhorar o Supress. Shadow, vamos colocar para você mais esquiva. Você tem que subir de level no laboratório também. Nossos Slayer aqui, vamos colocar Light Em Up. Pode atirar duas vezes. Eu não arremessi a faca com ela uma vez na vida. Essa faca eu quero colocar na Reaper mesmo. Para mim é um negócio tão inútil que eu nunca uso. Aqui vamos colocar... Agressão. Muito bom. Olha, eu vi ali os cadáveres da base e eu tenho uma pergunta honesta para fazer. Como que a gente tem a cabeça do Warlock e a cabeça da assassina se eles teleportam quando eles morrem? Análise. Análise. Se eu deixar os cara como Intel, eles acham mais fácil os infiltrados? Não sei se tem a ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma pesquisada sobre isso. Eu fiquei na dúvida agora. Porque eu deixei todo mundo dando supply ali. Porque o dinheiro obviamente é essencial, né? Depois que eu liberei a região. Deixa eu ver. Detect Faceless Long War. Aqui tem muita coisa para aprender, velho. Long War of the Chosen. Quanto maior o rank dele, maior a chance de detectar. Search. Então é por isso que não está achando tão fácil às vezes. Ah, faz sentido então, Maggie. Se for na impressora 3D, não faz sentido. Porque nessa época ele já deve estar bem avançado. Em 2035, a impressora 3D deve estar no talo. Aqui também está com muita gente para trabalhar, hein, velho. São os dois recrutos, só que está bom. Eu tenho muita recruta aqui, mano. Sério, tipo, olha... Aqui não tinha nada de recruta. Olha isso, velho. Eu nem tenho porque pegar mais, velho. Os caras morrem na primeira vez sem comandar eles. Aqui também tem que pegar mais. Aqui, eu vou mostrar o caso para o Chile. Aqui tá comandar eles sem comandar eles. Ok. Ok. Ainda Esse daqui Space, smash and grab Vamos lá, né? Espadrão, space Vamos lá, amiguinhos Primeira coisa Get over here Pera, dá pra se pegar Get over here O que temos aqui embaixo Isso foi rápido Vou até poder colocar vocês um do lado do outro, mas né? Ia dar ruim porque os caras vão jogar mísseis os dois Só pra dar crítico Sempre esquecendo essa missão a gente começa a revelar do... As pessoas lutando Tem algum advento aqui 2A 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 1A 2A Já apareces? Fez música como se tivesse aparecido, mas não apareceu. Você precisa só de gônio, amigo. Grande problema. Precisa incomprimada. Eu vou pegar a rua alta. Espero que seja valioso. Eu espero que seja valioso. Eu espero que seja valioso. Você fica aqui para jogar nossas chamas. O resto, Overwatch bolada aí. O resto, Overwatch bolada aí. Não tem nenhum inimigo. 56. Não, eu vou melhorar a sua sensação. Isso não é bom! Tá bom, tá bom! Deplique-o! Eu acho que aquele cara é imune a fogo ali. Vamos jogar ali que eu acerto os dois, talvez eu destruí o cover de trás. Não destruiu. Oitenta e dois. Ok, tá bom. Setenta e um. Ufa, e os civis aqui estão como? Foda-se. Não é o meu problema. Estou indo. Estou indo. Está claro. O que está acontecendo? Não é o problema. Finalmente. Não, Jedi. Está claro? Estou indo. Estou indo. Agora as coisas vão ficar sérias com os mechas. Então, salva. Está claro. Ok, eu vou. Estou indo. Op! Estou indo! Estou indo! O que é você? Recebido. Há algo fora. Estou com guarda. Nada. Estou indo. E agora? Vamos já! Ajeito as coordenadas. Nossa. Aparecendo poucos aqui. Três mechas. Três Vipers. Uau. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estão prontos para ir! Aí você vai! Então, vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Quantos caixas são? 6. Vou ter que chegar com os snipers aqui também. Não queria, mas é necessário. Vamos lá. Absolutamente! Boa tarde. Item em cima. Tudo bem, eu vou. Peguei os snipers. Isso não é bom. Tudo bem. Oda está por aí também onde você está. Até vale a pena jogar. Só para machucar um pouquinho. Só para machucar um pouquinho. Tem um cara no telhado e outro aqui embaixo. Não tem nem sentido isso. O que vai fazer? Estou em alerta. Estou em alerta. Droga com o cavalo lá. Eles estão em meio a minha frente. Eu tenho algum advento aqui. Esse grupo não fez sentido nenhum. Eu tenho um advento aqui. O novo amigo 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 yah Esse é pra você gaia da luz O novo verso O que esperte? Eu trouxe uma arma! Fossil, não! Isso não me sentiu bem! Eles estão saídos! Estou fazendo o fogo! O fogo está chegando perto! Quem está com o medkit? Aqui eu venho! Espero que seja valioso! Eu não tenho a visão da Viper! Está segurando meu amiguinho! Não tenho a visão da Viper! Não tenho a visão da Viper! Você viu isso? Não tem a visão da Viper! Poderia usar alguma arma aqui! Estou aqui! No meu caminho! Com os números! Temos de armazenamento! Adeus mecha, o problema que adorou Eu acho que estava com ele o outro, vou ter que dar uma checada ali Você já pegou o item mesmo, então vem para cá Descubra tudo, calma Por que eu estou no cargo de cargo? Eu tenho seu dinheiro aqui Eu vou Beleza, vou ter um turno de paz aí Hummm Qual que falta pegar? Essa Não Aqui em cima Só falta uma então, pode ser essa daqui Não era para você ir lá no aeroporto Para vir para cá você, chame um back para mim Você que vem para cá Hummm, parece que não estou chamando de back Não, estou lá na frente, então não esquece Eu espero que seja valeu Eu espero que seja valeu Eu espero que seja valeu Eu estou feliz agora? Não há problema Não há problema Agora, por que é o meu? Não há problema Eu estou feliz agora Então, não há problema Não há problema Não há problema Eu tenho que ser feliz agora Mais. Solid copy. Stepping off. Already there. Location confirmed. Good to go. Got it. Moving. On the move. Already there. Alright. Let's go. Stepping off. And now. Let's do this. Let's go. Get out of here. Avenger, this is Firebrand. Package to the floor. Operatives are secure. Firebrand is returning to base. Status confirmed. Mission accomplished. I can't believe it. The ground will be dead. I can't see. Earth is weak. I can't see. I'm running away. We've got over. OK. We've got over here. We're going to get over here. And now it's time to win. Ok. Total faith in our ability to overcome any and all threats to our peace. A morale is sure to be high after an operation like that. Great work. I think the next mission will be the Quartel. Our actions have succeeded. And now, we are very careful. If you would order us, Commander, we will undertake a new means of disrupting the elders and their false vision. Let's go. Superior weapon. Let's pick up my supply. Because... My kind will do whatever is needed. I think I have a lot of psi to go up level. I think I have a lot of psi to go up level. And now I have a lot of psi to go up level. Supply Rage... The force is having a set attack. Overwatch? But I have to do it at other time. demagro this attack. It is still in 4 days. Okay. Posso mandar os Night Sentinel pra cuidar. Light moderate ainda, ia ser equipado todo mundo. Vamos mandar a galera do Quantum então. Aqui eles estão equipados já né, devidamente. Light moderate, mas eu posso dar um boost pra ajudar. Skyranger, depulha o squad green para deploiar. Contra os Elders, não encontramos nada mas sucesso. Recuperar loot também é bom, vamos. Covert é a nossa especialidade. Esperamos que a sua gente possa continuar. Missão de Enxergar. Sabia que os Night Morpher não foram os primeiros Rangers de Zordon. Manja bem pouco da Lord esse negócio. Tchau, tchau.